Pois é, gente, vamos falar mais sobre o tempo. Então, Eliana Marques, vem cá conversar comigo. Você sabe que... Como vai? Bom dia. Bem-vinda. É o seguinte... Dá beijo, né? É isso. Veio o beijo. Na verdade, todas as vezes que vem alguém novo aqui conversar comigo, eu sempre recebo muito bem. A madrugada, ela é cruel, mas você tá aqui, infelizmente, pra falar de notícia não boa, né? É verdade. Tem alerta de alagamentos ainda em vários locais da cidade, é isso? Da cidade de São Paulo e região metropolitana também? Olha, tem alerta pra alagamentos já na Marginal Pinheiros, que você falou. Então, a gente vai entender o que é que provocou essa chuvarada toda aqui em São Paulo. Vamos, então, pro nosso mapa, porque, olha só, por isso é que choveu tanto aqui na capital paulista e também em outros pontos de São Paulo. Por exemplo, em Campinas, que fica no interior do estado, também choveu bastante ontem. E, segundo a Defesa Civil, o que seria pra chover, o que seria normal aí pra chover em uma semana, veio de uma vez só, Mamalisa. Meu Deus, vamos ver. Meu Deus do céu, e tem mais chuva pra São Paulo hoje? Tem mais chuva. Aqui em São Paulo a gente vai ter um dia como ontem, né? Pouco sol, muitas nuvens, chuva. A gente vai falar também de outras regiões do Brasil, porque, olha, ontem choveu bastante em vários pontos do país, onde a gente vê o mapa azul. Ontem chegou a chover granizo, também ventou forte em várias cidades catarinenses e gaúchas. Hoje a situação é a seguinte, olha, fica assim. Ver como é que vai ser essa sexta-feira, olha só, chuva forte, gente. Agora, amanhã, Mamalisa, a gente também tem muita chuva aí prevista. Então, o problema não acaba. Não acaba. E pra essas áreas mais escuras, olha só, onde o mapa azul, na verdade, é onde deve chover mais. Quer dizer, problemas na cidade de São Paulo, em várias áreas da região metropolitana, aeroporto também. A sexta-feira, infelizmente, vai ser de dificuldades. E só está começando. Pois é, mas eu quero te dizer que é ótimo recebê-la às vezes também. Muito obrigada, Mamalisa, um bom dia pra você e pra você também. Bom fim de semana, Eliana. Tchau, tchau.